Uma vez um aluno me perguntava, não, professor, eu quero estudar o cotidiano lá uns dias antes e depois do golpe e tal. E olha, no cotidiano, no cotidiano, a vida das pessoas não muda muito a coisa. Porque nós que trabalhamos com política achamos que todo mundo, tudo gira no mundo. E para muita gente não mudou nada. Mudou para alguma parte. Ao longo do tempo mudou muita coisa. Mas eu brincava assim, as pessoas continuavam torcendo pelo Remo, pelo Paixandu, pelo não sei quantos. Ninguém trocou de igreja, de opção religiosa. A maioria continuava nos seus empregos. É uma coisa que eu sempre penso da esquerda. Como é a esquerda nacional e local. Como vai se articulando. E tem umas diferenças grandes, obviamente, em Belém, que tem um foco muito mais grande sempre de pessoas de esquerda. A esquerda mais radical, digamos assim. O interior de outra esquerda, de outra índole, mais voltada a questões da terra. Outro tipo de lideranças, outra formação política também. Mas muito tem que ver com o que aconteceu em 64. É dizer, aqui quem tinha mais influência na esquerda era AP. Tinha muita influência no movimento estudiantil. Tem uma coisa que é fundamental para entender a história do Pará do Golpe. Um dia antes, antes do 31 de março, tinha o encontro dos Lardes. Era o encontro dos estudiantes internacional e tal, que tinha muito a ver com organizações do Partido Comunista, de outros países. Tinha os presidentes de Cuba, da União Soviética, de muitos países aqui. E os articulados com Jarbas Passariño e outros pregolpistas, é dizer, invadiram o cenário, a abertura do evento, querendo acabar e destruir esse evento. Aí tem até um amigo nosso, que nós escrevemos algum texto juntos, de que ele fala, não, o golpe começou a não parar. É dizer, o golpe não começou lá em Minas Gerais, não. Começou aqui no Pará, dia 30, quando tentaram invadir e proibir e tal. Até o José Serra estava aqui em Belém, porque a única que, de fato, organizava esse evento. É dizer, isso foi muito interessante. Mas naquela época, que tinha influência da AP, você lembra que o José Serra era da AP também. Então, aqui tinha muita força na universidade, ainda numa universidade incipiente, muito de classe, estudantes de classe alta, classe média alta. Mas foi uma das reflexões mais bem dirigidas, é dizer, do dia primeiro, especialmente, já. Dia primeiro foram atrás dessa liderança do movimento estudiantil, do movimento secundarista, e das lideranças do Partido Comunista, que dirigiam sindicatos. E alguns eram até deputados, porque naquela época o Partido Comunista participava nas eleições, alguns, na sigla do PTB ou do Partido Socialista. Então, esses eram dois blocos mais importantes. E depois vai ter todas as decisões, a própria AP, AP que vai depois, a PML, depois a unificação com o Partido Comunista do Brasil, a guerrilla da Araguaia. Houve outras intentonas de outros grupos de se instalar focos, no Pará ou perto do Pará, focos de luta armada, focos guerrilheiros, movimentos guerrilheiros. Mas o que se deu foi se consolidando, ou tentou se consolidar, tentava se fortalecer, quando foi descoberto o movimento guerrilheiro, chamada guerrilla da Araguaia. E ela foi depois, em três operações militares, destruída e eliminada, eliminada fisicamente mesmo, boa parte dos seus integrantes. E aí continuou, nesses anos 70, a PEC já ficou muito enfraquecida, obviamente, foi se fortalecendo o PCdoB, o PCB bastante. E depois surgiu todo aquele movimento, foi a fundação do PT, o impacto que isso houve em diferentes grupos da esquerda, de entrar nesse projeto com uma forma também de atuação pública, cada um pensando nas suas ideias, cada um pensando em formas diferentes, mas foi se unificando com toda aquela liderança que representou o Lula, os sindicalistas, essa fusão entre aqueles três blocos, da igreja, os trabalhadores, e do campo e da cidade. Mas teve coisas bem importantes, vai continuar, a importância da esquerda. Tem uma coisa também muito interessante, através com muita ajuda do PCdoB, pessoas independentes, outros sectores da esquerda, aqui no Pará foi criada a primeira, foi criada e legalizada a primeira associação de direitos humanos no Brasil, que foi em 77. Então, isso é muito curioso, porque isso deu também toda uma importância, a defesa dos direitos humanos, a luta contra a tortura, pela libertação dos presos, e já começava naquele que nos anos 80 vai ser mais forte no Pará, que eram os conflitos agrários, com todas as mudanças do governo, na transamazônica, nas outras áreas, todas as políticas dos governos militares de entregar terras para empresários, através dos incentivos fiscais, a chegada de milhares de pessoas, especialmente nos destinos, para a Amazônia, aquele paraíso do futuro, saindo dos problemas que tinha nas regiões. Todo esse fluxo migratório foi mudando muito. E, como aconteceu em outros lugares, nas áreas mais rurais, muito mais do país, aí a Igreja Católica, os sectores da teologia e da libertação tem uma importância enorme. Depois fala que, eu falo nos meus trabalhos alguns, de que nos anos 80, a Igreja Católica, nacionalmente, tem um refluxo nesse apoio aos movimentos sociais, e, bom, já assistem aos partidos, já assistem, agora corresponde a eles esse papel. Mas também a Igreja Católica ficou chateada com uma das lideranças que formou, porque depois elas, de fato, foram se afastando um pouco da Igreja Católica. Foram dando prioridade à luta política, incluso parlamentar, e assim por diante. Mas aqui na Amazônia tem uma diferença de ritmos com outros estados. Aqui, a teologia e a libertação, os sectores vinculados à luta pela terra ainda têm muito apoio dos sectores da Igreja progressista. Isso é um elemento importante que se teve desde a criação da CPT, do meu amigo Pedro, que vocês chamam Casaldália, que, de fato, é Pérez, como eu. Eu, quando cheguei ao Brasil, cheguei com o passaporte de Pedro. Na época da ditadura militar na Espanha, a gente não podia ter nomes em catalão, na certidade de nascimento. Aí meus pais me batistaram de Pedro, mas, familiarmente, na minha cidade, eu era Pérez, que eu sou a tradução. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu estava com o meu passaporte ainda de Pedro, não tinha trocado. Depois, troquei, mas, como naquela época, eu não pensava que ia ficar tantos anos no Brasil. Não, vou entrar como Pedro, e depois, faz poucos anos atrás, que ia conseguir ser no Brasil Pérez, e faz dois anos também que eu me naturalizei brasileiro. Mas o meu nome oficial no Brasil é Pérez ainda. Essa questão de identidade, como eu falo, eu sou catalão-paraense, ou paraense-catalão. A periferia é periferia, né? Do ponto de vista acadêmico. E mais ainda do ponto de vista das revistas. Porque as revistas são, normalmente... Hoje se expandiu muito, né? Com essa parte virtual, dos diferentes programas. Eu acho que temos um momento, um momento muito... Anos 90, que é muito sudeste. Depois vai mudando. Mais ainda, muitos dos que fizemos, por mais que eu seja, naquela época era estrangeiro, mas muitos que saíam do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, para fazer o seu mestrado, doutorado no Sudeste, né? Unicampo, FRJ, etc. O USP. Quer dizer, nós tínhamos muito reconhecimento às pessoas que pesquisaram essas regiões. Mas tem um debate que eu, trabalhei em alguns textos, que eu chamo de o que é fazer história regional. Aí eu falo que nós fazemos. Quando eu pesquiso o Pará, eu falo que nós fazemos história regional. Então, é muito bem-vinda. Mas ainda bem-vinda naquela coisa periférica. Se nós falamos, não, quem faz história nacional são lá no Sudeste, e eles falam que nós fazemos história regional. Quer dizer, quem faz história é lá no Sudeste. Os que pesquisam áreas periféricas fazemos história regional. Mas depois, nos últimos anos, houve uma reação contrária a isso. Eu tenho muitas bancas, eu insisto, que nós continuamos fazendo, quem pesquisa o Pará, o Belém, o Maravá, o Manaus, etc. Nós continuamos fazendo história regional, história local. E que isso é importante do ponto de vista metodológico. Se os outros acham que pesquisando São Paulo, o Rio, estão fazendo história nacional, é outro problema deles, não é o nosso. É a dizer, mas tem uma reação contrária. É a dizer, eu acho que, e isso dá para perceber, é a dizer, se nós fizéssemos um estudo de a participação de pessoas de outras regiões nos eventos nacionais, na Ampú, na história oral, em qualquer encontro de ciências humanas e sociais, cada mês, a participação de os estados e das regiões do Brasil, que não é do Sudeste, é cada vez maior. Então, tem essas repercussões dos programas. Eu acho que, é a dizer, ainda continuamos, como todas as áreas, e não vamos desmerecer que boa parte da população do Brasil está nos estados do Sudeste. Também não é a coisa de dizer, nós somos, nós vamos chegar no Pará, por exemplo, a 8 milhões de pessoas em São Paulo. Isso nos supera por 5 vezes. Não é comparável do ponto de vista. Mas o hegemonismo está presente. Mas eu acho que avançamos muito. Também, eu não penso que estamos tão mal, entre aspas. Mas temos assim, por exemplo, agora o nosso professor da Federal do Amazonas, ele vai fazer organizar outro livro, no qual ele me convida a participar também. E no final, eu escolhi fazer um estudo da imprensa no Pará e o mundo político. Mas eu vou até a República, a proclamação da República até os dias de hoje. Como a imprensa interveio, ou estava articulada diretamente aos partidos políticos ou as principais lideranças. Então, eu vejo aí todo esse avanço. Mas também não vamos desmerecer. Nós temos historiadores e historiadoras no país fabulosos. A produção brasileira é sensacional. Eu acho que nós temos que continuar. E fortalecendo. Mas cada vez, por exemplo, nós temos poucos professores na minha faculdade que orientem alunos no tempo presente ainda. Então, estamos em uma sobrecarga. Cada vez mais temos mais pessoas que escolhem na área de história também pesquisar tempos que nós chamamos no tempo presente. E isso é um ciclo, que é um fenômeno internacional, porque muitas pessoas estão, e as mídias e não sei quanto, estão querendo que a gente pesquise mais o nosso tempo. Esse tempo que vai mudando tão rápido. Então, eu sou ainda preocupado de não ter talvez mais influência, mas muita coisa depende de nós. Nós organizamos um livro que no início era... O início começou lá no Rio de Janeiro, falando com pesquisadores do Nordeste e tal. Que era de novo, vamos fazer um texto de textos fora do centro. O título inicial que até eu falei, depois saiu outro, A Dictadura na Periferia, uma coisa assim, e no qual vários especialistas escreveriam sobre... A mim me correspondeu organizar a parte do Norte e do Centro-Oeste e escolhi vários pesquisadores. Por exemplo, agora no mestrado que me corresponde a me orientar, porque uma foi também me orientando a monografia, eles estão pesquisando agora dois dos meus novos orientando-os no mestrado sobre os processos eleitorais nos anos 80 no Pará. É, o processo de 82, 85, é, no fim dos anos finais da dictadura. Então, está tendo um pouco, é, não tem tanto hoje um interesse. Eu acho que também porque nós e nossos orientandos e orientandas já pesquisamos bastante também do que aconteceu em 64, nos primeiros anos. Eu acho que essa parte teríamos que sintetizar um pouco melhor e fazer ainda mais publicações, mas essa foi avançando bastante. O que sim tem, e isso tem que ver com o fenômeno dos debates historiográficos e influências filosóficas e teóricas, que é a grande importância da história cultural. Tem muitos já estudos que podemos chamar que não tanto são de história política, ou de sociologia, ou de ciência política, são muito na área voltada mais da história ou da antropologia cultural, da geografia cultural, né, é, é, nesse tempo, e nisso temos muitos barcos ainda. E ainda tem uns poucas pessoas capazes de orientar também seus trabalhos, mas está avançando muito, tanto pelos professores da UFPA e das outras universidades, né, da Unifespa, que nós temos, e também da UEPA, Universidade Estadual, que tem uns especialistas muito interessantes sobre a história cultural. Então, eu quero dizer, que focaliza um pouco todos os movimentos culturais diversos, né, e cada vez mais também a questão indígena. Já não só os antropólogos e antropólogas, também os historiadores e historiadores entrando também nessa, e a respeito de quilombos, né, que vão da época da dictadura ou chegando a tempos mais recentes. Vai também um pouco de ondas, ondas quando as campanhas eleitorais são mais importantes, os interesses em pesquisar outras eleições se fazem mais fortes. Em outros momentos, agora estão alguns falando de monografia que estão querendo pesquisar, alguns estão querendo voltar a 64, e tem que ver com o momento de hoje. como é que se organiza um golpe, um golpe de Estado e tal, como se faz isso. É bom pesquisar, é bom também não ajudar a outros a fazer um golpe de novo. É dizer, nós temos um debate sobre, a respeito de definir esse tempo, 64, 85. Eu sou, aí me alineou, Carlos Fico, Marco Napolitano, eu sou daqueles que defino que nós vivenciamos uma ditadura, mas vivenciamos, como eles também falam, eu falo também, em vários momentos, e esses momentos têm que ver com o que acontece no mundo, o que acontece na sociedade, nas mudanças culturais, mudanças econômicas, a inserção do país no mundo, e tem que ver com a reação dos outros grupos, como foi o AI-5, etc. Esse debate nos leva a esse e outro, porque aí um pode dar importância a umas coisas ou a outras, depende como avalia. Mas não podemos falar, eu acho, por isso definimos ditadura militar, que a hegemonia das Forças Armadas, do Exército, nunca foi questionada nesse tempo, quer dizer, eles deram o golpe, os políticos, inclusive os do Pará, inclusive o governador, Aurelio Ducarno, do PSD, não por ordem do Kubitschek, mas o Kubitschek acabou apoiando o golpe também, não apoiou o golpe, aceitou, digamos assim, que fica melhor. Também porque as Forças Armadas, entre aspas, os moderados, falavam de que não, que eles queriam permanecer, iam permanecer nas eleições presidenciais, que era só um golpe preventivo para evitar, não sei, o taraná, que vocês sabem bem, o comunismo, ou não sei quanto, ou um autogolpe do Brizola, ou um golpe liderado tipo Getúlio Vargas, em 37, mas agora progressista, que seria o Jango. todo o discurso deles foi o de prevenir, como o país atual, pessoas que estavam na rua estes dias 7 de setembro. Não, temos que dar um golpe contra o comunismo, e dizer, naquela época, talvez tenha algum sentido, mas imagine aí, hoje ainda, falando do fantasma, do comunismo, e naquele tempo será muito importante. Então, é dizer, nunca podemos esquecer que teve um respaldo popular, uma vez um aluno me perguntava, não, professor, eu quero estudar o cotidiano lá, uns dias antes e depois do golpe, e tal. E olha, no cotidiano, no cotidiano, a vida das pessoas não mudou muita coisa, quer dizer, porque nós, que trabalhamos com política, achamos que todo mundo, tudo gira, mudou a política, e para muita gente não mudou nada, mudou para uma parte, ao longo do tempo, mudou muita coisa, né? Mas, eu brincava assim, as pessoas continuavam torcendo pelo Remo, pelo Paixandu, ou não sei quantos, ninguém trocou de igreja, de opção religiosa, não é isso? A maioria continuava nos seus empregos. E a repressão também foi especial, e isso tem que ver com cada lugar, porque também foi sistemático, foi selecionado, quer dizer, quem foi perseguido, não sei quantos, como foi. Mas, por exemplo, em junho, é dizer, no Pará, se fala que foram uns 300 pessoas que foram detidas desde o início de abril até junho. a final de junho, praticamente todas foram liberadas. Todos aqueles momentos foram muito especiais, por isso nós temos que ter um olhar também diferente a cada momento desse tempo. A mesma coisa que o movimento das palavras direitas foi muito importante. Aqui mesmo em Belém houve umas mobilizações muito importantes, mas foi a estrutura de poder que nós temos aí, desse congresso conservador, mesmo naquela época, obviamente, muito mais, os descendentes da arena, que, por mais que teve exceções, não se conseguiu aprovar a emenda da anti-oliveira. Mas foi um impacto de mobilização muito importante. Os efeitos que mantém isso talvez vão se ver depois, anos depois. Mas tem uma coisa curiosa, que eu acho que nos anos 70 as pessoas daqui não vivenciavam, de que não tinha muitas críticas de muita gente da população à dictadura, mas foram crescendo, essas críticas foram avançando. o setor das Forças Armadas saíram com uma visão de que realmente a sociedade brasileira estava cada vez mais crítica ao tempo da dictadura. Mas foi um fenômeno depois, vai se criando. Inclusive, alguns militares têm essa ideia, que a esquerda venceu a batalha da memória. É um pouco assim. E é verdade, mas talvez, às vezes, a nossa vitória da memória não fosse tão sólida assim, senão não teria tanta gente ainda favorável a uma dictadura no país. Mas tem uma virtude, eu acho, na nossa associação, no qual tem uma influência grande de historiadoras e historiadores, mas abriu a muitas áreas, inclusive se abriu, como talvez comentava um pouco antes, porque quem mais trabalha com fontes orais é as outras áreas das ciências humanas, porque a maior parte das pesquisas são do tempo presente. Então, os historiadores e historiadoras do tempo presente é outra coisa, é uma escolha que a gente faz dentro dos recortes que nós temos desde pré-colonial, colonial e assim por diante. Mas nós avançamos muito, no início, eu tive uma experiência até simbólica, assim, de que quando nós fizemos o primeiro encontro de história oral aqui em Belém, regional, norte, por exemplo, na minha faculdade, eles não queriam liberar as aulas dos alunos. que interessa isso, de fontes orais. Houve tanto reclamo dos alunos e também de outras professoras, professores nossos, e de outros cursos que não eram de história que, bom, tiveram que liberar as aulas, né? É a faculdade, na época, departamento de história, liberou as aulas para todo o mundo e naqueles dias paramos outras atividades só para ter o encontro. Fizemos depois outro encontro de história oral e ninguém falou mais nada. Não, está liberada as aulas para todo o mundo. Teve até um texto que eu falo, não, nós ganhamos a disputa, né? Quer dizer, que aquele debate que tínhamos antes, que havia em Doutonso e de muitos outros, é que se as fontes orais, de fato, trabalham como se fosse um jornalista, né? Como se nós fôssemos jornalistas, que não têm um sentido de verdade histórica, né? Aquela desconstrução que a gente já fez dos outros documentos. Então, eu acho que esse debate está um pouco já liquidado. Ninguém pode gostar ou não gostar e acho que esse é o esforço que fez a nossa associação do ponto de vista nacional e também regional. É assim, não tem mais esse debate de ser fonte de verdade ou não de verdade. Mas, sim, igual que eu faço com os meus, eu orientei mais de 200 alunos e alunas em TCCs e não sei quantos. E boa parte dela estava te escrevendo todos os dias sobre isso, porque nós temos um encontro regional e eu vou apresentar essa minha reflexão também. É dizer, como fomos mudando dessa importância das fontes orais para a Amazônia, grande importância, que antes tínhamos aquele discurso de que não temos fontes orais porque não temos outras fontes, porque os documentos para determinadas questões, não existem documentos. e a precariedade dos próprios arquivos e assim por diante. Então, isso foi um grande passo que nós fizemos ao longo desses anos. E na minha experiência tem coisas super interessantes. Eu fiz mais para o mestrado, eu fiz umas 50 entrevistas de formas diversas, algumas complicadas, até de explicar. Mas sempre iniciava eu com um contato prévio com as pessoas, não sabe o que eu disse, o que eu pretendia com a pesquisa, eu acabei criando confiança. E só começava a gravar depois, mais para frente. E tinha pessoas, como nós falávamos também da ditadura, da repressão, que tinha pessoas que não queriam que eu gravasse ainda. Estou falando nos anos 90 ainda, naqueles tempos. e outros ao contrário. Falavam, não, agora é o momento de falar. Agora eu posso falar de algumas coisas, inclusive da resistência à ditadura. Essa importância das fontes orais, para mim, as pesquisas sempre foram muito importantes. Deu alguns conflitos até do ponto de vista de uso dessas fontes orais, quando publiquei a esperança equilibrista em um debate eleitoral, um dos candidatos no segundo turno ouçou o meu livro para atacar outro candidato que era um partido de esquerda. Não, porque o Petit está falando aí que você é um socialista revolucionário. Então, ele era, de fato, um socialista revolucionário. Por sinal, continua sendo prefeito de Belém hoje, que ele venceu as eleições em 96. E aí houve essa utilização no último momento do debate, ele sai lá que ele é um socialista revolucionário e tal, e, obviamente, dentro dos grupos que havia do PT, ele era da esquerda do PT, tanto que hoje está no PSOL. Então, é dizer, teve outras de um, também uma coisa muito, eu pesquisei um município, sempre a ser muito interessante, de Gurupá, né, quer dizer, que eu me perguntava como é que o PT no Pará elegeu um prefeito lá no município do Baixo Amazonas, que, curiosamente, é aquele município que o Charles Bagley escreveu uma comunidade de Itá, que é, de fato, a história de Gurupá, antes da Segunda Guerra Mundial. Eu fui lá para saber o que aconteceu, foi um elemento muito curioso, mas aí, entrevistando um ex-prefeito, aí começou a fazer uma série de denúncias contra a teologia da libertação, que se a teologia da libertação tinha, se utilizava da igreja para construir partidos de esquerda, e aí, como isso foi publicado no livro, no meu primeiro livro, o bispo da época ameaçou de denunciar, quis saber se ele tinha falado isso mesmo, esse é o problema de nós trabalhar, como eu falo, História do Tempo Presente. Aí, também, depois de publicar o primeiro livro, para a minha tese de doctorado, que era o mestrado, para a minha tese de doctorado, eu tive alguma dificuldade de alguns atores políticos importantes que não quisiam me dar entrevista, algum, o próprio Javas Passarinho, sempre negou, sempre negou, nunca tinha tempo, eu falava que morava em Brasília, queria Brasília entrevistar a Evo, porque nós sabemos que ele foi o principal articulador do golpe do golpe do golpe do golpe do 64, ele vinha preparando o golpe bem antes, não lembro algumas coisas de hoje, algumas, ele vinha preparando, preparando, só estava esperando que alguém se levantasse para ele apoiar com as forças que ele tinha aqui organizadas, também. O mesmo problema teve com o Jade Barbalho, por exemplo. Alguma vez voltávamos, eu vinha de um encontro, ele vinha de Brasília, e falei, não, Jaden e tal, conhecia, Jaden e tal, quando conseguimos fazer a revista, aquela marcada, remarcamos a sua equipe, o seu gabinete, sempre fala que vamos marcar, mas nunca conseguimos. E tem aqueles inconvenientes que quando você vira actor político, porque publica coisas que fazem referências a questões políticas, tem uma resistência. E teve outros, muito diferentes, que quando eu queria entrevistar, eles já sabiam a importância que eu dava as fontes orais, e eles marcavam uma conversa e lhe convidavam toda a família e amigos para escutar a fala deles, para que façam um discurso lá coletivo, ah, o grande dia, um historiador vai me entrevistar, e tal, fazia uma festa. Mas isso, isso continua sendo uma experiência. A última que fiz foi, assim, com personagens políticos de destaque, foi dois dos governadores do Pará. Aurelio do Carmo, o governador, na época, o único governador vivo da dictadura militar que foi cassado, seus direitos, que foi governador do Pará, em 64, era governador, foi cassado, perdeu, obviamente, o mandato, aí fez uma entrevista e um ano antes fizemos com outras pessoas também, a entrevista da Lasside Nunes, que seria, que substituiria Jarbas Passarinho. E foi assim, foi uma entrevista que era muito formal, não deu para aprofundar muita coisa, aparecia um discurso pré-estabelecido, não nos aportou muita coisa. Fez alguns linkings também interessantes para entender aquela, por exemplo, aquela diferença que ele tinha com Jarbas Passarinho, porque eles brigaram, aqui no Pará se constituiu Arena 1, Arena 2, cada um tinha uma aliança com os sectores do governo, da cúpula das Forças Armadas diferenciadas, ou já vas para Passarinho daquela chamada linha dura, igual assim de Nunes da linha mais moderada, do Gais, entre aspas, moderada, que dizer, aquelas disputas também chegaram ao Pará, foi uma disputa permanente entre eles dois de chegar às eleições de 82 que eles se separaram já abertamente. Nasci em uma cidadezinha perto de Barcelona, na Catalunha. Eu comecei, igual com toda a minha família, a trabalhar aos 14 anos. Na época, eu queria ser mecânico, eu queria ser engenheiro mecânico, era a minha ilusão naqueles tempos, mas pouco depois já estava envolvido politicamente naqueles anos finais da ditadura de Franco e isso me envolveu com muita coisa, até de repressão. Eu fui preso duas vezes, a primeira tinha 17 anos e depois já na transição, segunda vez que fui preso, fora da Catalunha, inclusive, estava na época em Sevilha, naqueles finais da ditadura militar. Depois, ao longo do percurso, eu comecei a trabalhar nos correios e estudava, fazia história pela noite, uns anos depois. Eu tinha muito vínculo sempre com os movimentos de solidariedade com a América Latina, especialmente naquela América Latina, entre aspas e muitas aspas, ex-colônias espanholas, se fala espanhol. Eu viajei ainda no 88 para a Argentina, Bolívia, Peru, e aí naquele tempo decidi que eu queria fazer o que havia sonhado no tempo, aprofundar muito mais a história da América Latina. Acabei em 89, assim, vou ir muito rápido, mas assim, em 89, por motivações diversas, fazendo o máster, que era o primeiro máster na história da América contemporânea na Universidade Central da Venezuela, em Caracas. E estando em Caracas, comecei a viajar para o Brasil e coincidiu com aquelas eleições para presidente da República. as primeiras eleições desde os anos 60 que a gente tinha no país, por surpresa universal. E isso me deu muito impacto. E aí fui, retornei a Caracas, falei até com a minha orientadora, na época, e os professores do curso, que estavam mudando o meu percurso de pesquisa, que era Bolívia e Peru, naquele tempo, como foco principal, e que ia pesquisar muito mais todo o processo do Brasil. porque também toda a nossa formação na Espanha, na área da história, nas ciências humanas e sociais sempre foi muito voltada para aqueles outros países de fala espanhola. Isso, na Argentina, México, Chile, Peru, etc. E tinha também um grande desconhecimento sobre o Brasil, poucas publicações, poucos estudos. E eu acompanhava também por meus vínculos políticos que continuavam dentro de setores, a mesma, da esquerda, setores progressistas. na época também quando eu cheguei a Caracas eu era subdiretor de uma revista de informações culturais e sociopolíticas sobre a América Latina que fazíamos em Barcelona. Então, tudo isso me abriu também muito conhecimento. E teve uma experiência muito interessante em Caracas porque eu normalmente escrevia, assim, bastante artigos, informações. Aí as pessoas especialmente de Barcelona, de outras partes da Espanha, falavam, não apetite, escreve alguma coisa que está acontecendo na América Latina. Aí eu percebi que, estando em Caracas, que eu tinha tanto desconhecimento que nunca mais ia poder escrever alguma coisa. Mas bem, demorei dois anos. Dois anos depois já conseguia escrever algumas coisas sobre a América Latina e tal, mas me deu aquela inflexão daquela ideia que a gente sabe muita coisa e de fato sabe muito pouco. Que é igual com a experiência que nós temos como professores que a melhor virtude um aprende muitas coisas quando tem que dar aula porque percebe o povo que domina muitas coisas que ele acha que domina. Então, quando tem que passar para as alunas, para os alunos percebe que o seu conhecimento ainda está muito escasso e tem que ampliar. E aí foi a mudança, mudança um pouco assim. Aí eu decidi fazer o Master, continuar o Master em Caracas, que era um pouco doido aquele Master porque eram dois anos de créditos e mais anos para defender a dissertação. Era uma coisa como se fosse um doutorado hoje, assim, que fazemos aqui. Fiz a pesquisa, pesquisei com os movimentos sociais, no Pará, sempre o meu foco nas minhas pesquisas foi no Pará, na Amazônia. E fiz uma dissertação mais voltada para os movimentos sociais, movimentos políticos, a esquerda no Pará, a repressão, a fundação do PT. E depois, quando entrei na USP em 93, fazer o doutorado, eu queria continuar no Pará e na Amazônia, mas já entrando em uma análise mais profunda, que era os diferentes setores sociais, grupos econômicos, mudanças. E aí que eu fui muito atrás, que eu tinha ido antes. Aí que comecei a pesquisar com mais detalhes todo o impacto que teve na Amazônia a ditadura militar, os projetos dos governos militares, entender tudo isso. naquele tempo tínhamos muito poucos historiadores, historiadores que nos ajudassem a entender muita coisa, mas tinha muito sociólogo, economista, antropólogos, antropólogos, tínhamos outras áreas das ciências humanas que nos ajudavam muito a ir acompanhando também aqueles tempos. Então foi o foco. E isso que foi, e fui entrando no final da minha tese de doutorado, para entender esse vínculo, que eu chamava entre o vínculo de território, política e economia, ou economia e política. É a dizer, aí que decidi pesquisar e desde aquela época continuou sendo a história do tempo presente da Amazônia do Pará o meu foco de pesquisa. Amazônia do Pará Amazônia do Pará